O diálogo da Rosa com o prego Não aguento mais tanto o sofrimento Disse a Rosa ao prego em agonia Concluiu essa forte ventania Toca em mim provocando o movimento Dizem que eu não tenho sentimento Falo prego pra Rosa nesse dia Mas você, por ser leve, moça e fria Não me faça tal queixa contra o vento Veja a vida e aprenda com os fatores No meu caso aprendi com minhas dores Esse é todo tamanho de duelo Porque toda lição que vi no mundo Sempre que consegui andar mais fundo Precisei das pancadas de um martelo